Sonora com o deputado Capitão Wagner, do PROS, presidente estadual do partido. O deputado, o Congresso Nacional discute o fim do foro privilegiado. Como é que se vê essa questão para realmente quem deve a justiça começar a cumprir pena? Olha, a gente acredita que se acabar com o foro privilegiado e for mantida a prisão, com condenação em escuridistância, o país ganha. Mas se acabar com o foro privilegiado e acabar com a prisão em escuridistância, o país vai perder. Afinal, de contas, o senador, que é poderoso, o deputado federal, que é poderoso, vai agora responder em primeira instância no seu estado. Lá ele tem influência no judiciário, vai responder em segunda instância e em terceira instância em Brasília. Isso vai demorar demais, vai fazer com que, de fato, o político não seja sancionado, não seja punido e, com isso, que ele vai ganhar impunidade. Então, a gente espera que o foro privilegiado seja realmente acabado, mas, ao mesmo tempo, a gente torce, luta para que se mantenha a prisão com condenação em segunda instância para que a gente tenha, de fato, as condições ocorrendo.